É um jornal que tem conteúdo de montão Tem cinema, música e muita diversão Faz parte da Folha, torcer junto com você Com o melhor caderno de esportes, pode crer Política, dinheiro, tem toda informação Da cidade, do estado, do Brasil e também do sertão Faz parte da Folha, ser o melhor jornal pra você Folha de Pernambuco, você lê, todo mundo lê